Salve galera, Droidzera! Aqui é o Diego, sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal Digo Antônio Android. Bom galera, hoje trago pra vocês o vídeo com uma grande novidade. Sim galera, o vídeo de hoje é sobre aquilo que vocês mais me pedem na maioria dos vídeos. Novidades sobre Marvel Super War, o tão querido MOBA da Marvel. Bom, pra quem não sabe, o que eu acho muito difícil alguém não ter ficado sabendo desse jogo, a NetAze, em parceria com a Marvel, lançou um novo MOBA baseado no universo de heróis e vilões da Marvel. No caso, como um todo, envolvendo X-Men, Vingadores, entre outros. No mês de maio, pra ser mais exato, no dia 28 de maio, rolou um alpha test desse game lá na Ásia, mas a gente aqui também pôde jogar. Esse alpha test durou duas semanas, terminando no dia 10 de junho. Eu vou deixar também na descrição e no card o link da playlist dos vídeos que eu fiz. Eu fiz uma série de vídeos desse jogo. E caso você não conheça o jogo, recomendo que você vá lá e dê uma olhada, cara, pra você conferir os heróis, mapa, como funcionava o jogo. Acredito que você vai gostar muito do que você vai ver. Bom, depois dessa data, galera, 10 de junho, que o jogo encerrou, os desenvolvedores começaram a fazer algumas pesquisas, algumas publicações no seu Facebook oficial e também no Twitter, né? Conversando com os jogadores, perguntando sobre o balanceamento dos heróis, mostrando algumas mudanças, rework, que eles estavam fazendo em alguns heróis. E, de repente, eles simplesmente se calaram. Não saiu mais nenhuma nota oficial em lugar nenhum. Tanto o Facebook, Twitter ou até mesmo o site oficial do jogo ficaram por muito tempo parados sem dar nenhuma nota, alguma novidade ou qualquer informação sobre o andamento do jogo. Durante esse período de silêncio, muita gente começou a acreditar até mesmo que o jogo pudesse ter sido cancelado, já que, caso você não saiba, não é a primeira vez que tendam fazer um MOBA com heróis da Marvel. O Arano Fivelo, a princípio, teve essa iniciativa, mas por algum motivo que eu não sei qual foi, o projeto acabou sendo descontinuado. Mas, enfim, voltando a falar sobre o Marvel Super War, durante esse período de silêncio, começou a surgir muitas informações em algumas páginas, relatando coisas sobre o lançamento do jogo. Inclusive, no Reddit, houve postagens lá informando que o jogo seria lançado ainda no quarto trimestre de 2019, sendo essa data entre 1º de outubro a 31 de dezembro. Durante esse período, foi vazado também esta imagem que vocês estão vendo, mostrando 48 novos heróis, que totalizariam o quadro de heróis iniciais do game. Eu fiquei bem contente com essa imagem, porque está bem bacana e mostra muitos heróis mesmo, porém, como eu falei para vocês, nada disso foi transmitido através de algum veículo oficial do game. Até o momento, apesar de ser bem convincente essa imagem, tudo isso não passa de especulação, nada foi comprovado oficialmente. Bom, depois de todo esse período de silêncio dos veículos oficiais sobre qualquer informação do game, agora, no mês de outubro, o Twitter e o Facebook oficial começaram a fazer novas publicações, fazendo publicações sobre a história dos campeões. Então, isso já deu um alento na galera de novo. A galera voltou a acreditar que o game não foi cancelado e pudesse realmente ser lançado. E aí, no dia 4 de outubro, eles fizeram essa postagem sensacional, trazendo informações sobre o grande evento que vai ter, aonde será apresentado o game. E aí, na postagem, vai dizer o seguinte... Vivian está aqui com algumas notícias fantásticas. Marvel Super War estará presente na convenção Game Start Asia em Singapura. Durante esta convenção, damos boas-vindas aos participantes com oportunidade de experimentar o jogo, para aqueles que gostariam de mostrar suas proezas nos campos de batalha de Wakanda até a Game Start Asia. Bom, galera, esse evento irá ocorrer entre o dia 12 e o dia 13 de outubro de 2019, em Singapura. E eu acredito que, a partir daí, começarão a ser liberadas novas informações, né? Inclusive, também, sobre o lançamento global. Caso as informações do Reddit estejam certas, né? Provavelmente, o game ainda será lançado este ano, cara. Eu estou bem empolgado e estou torcendo para que todos aqueles vazamentos sejam verdadeiros. Até o momento, cara, tudo está batendo. Chegou em outubro e o game já vai ser apresentado. Se o game vai ser apresentado no evento, exatamente para a galera jogar, quer dizer que o game já está pronto, que o game já está polido. O que resta é a questão dos servidores, né? A distribuição e tudo mais. Eu estou empolgado demais, galera. Vocês não têm noção. E eu vou acompanhar isso bem de perto. Claro que não, né? Lá da Ásia. Mas eu vou buscar qualquer tipo de informação. Com certeza, eu vou trazer aqui. Acredito que durante e depois desse evento do dia 12 vai ter muita informação sobre o jogo. Vai ter muito vídeo, muita coisa bacana rolando aí. E com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Então é isso, galera. Vocês sempre pedem para eu falar sobre o game aqui no canal. E está aí. Dia 12 de outubro, o game será apresentado na Game Start lá na Ásia. E ao contrário do que muitos pensaram que o game estava morto ou tinha sido cancelado, o game já está pronto. Provavelmente depois desse evento haverá muita informação relevante sobre o game que eu vou trazer aqui no canal. Qualquer informação oficial sobre o game e até mesmo data de lançamento global, com certeza eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui. Então, galera, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu! Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.